Cadê as crianças, Beca? Como assim eles saíram com outro pai de novo? Me fala, cadê eles? Não mente pra mim de novo. Não me faz fazer o que eu fiz com os seus pais. Cadê eles? Por favor, não me machuca. Não estou escondendo nada, juro. Pede desculpa por tudo. Desculpa. Eu não acredito. Puxa a arma. 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 20 David pra comando. Código 4. Suspeito sob custódia. E venha salvo. Tá tudo bem agora. Vem. Tá tudo bem. Achei que tinham atirado nele. São balas de borracha. Ele vai sobreviver. Por que não usaram balas de verdade? Tudo bem. Tá tudo bem. Vem. Vamos. O Sarsu disse que vai terminar de colocar o piso à tarde e a reforma vai estar oficialmente encerrada. Eu tô só pensando em pegar umas tortas no desanos, comprar uma cerveja artesanal. O que vocês acham da gente treiar o novo piso hoje? Ah, eu queria, mas eu tenho crossfit. Ah, ainda tá tentando perder os quilinhos a mais do fim do ano, gorducho? Chris. Vou me encontrar com o Ty e o Coquieira. Foi mal. E como é que tá com eles? Tá tudo bem. Vai dizer só isso? Tá tudo bem? Eu não quero criar expectativa. E aí, Deacon? Tá brincando? Entre o trabalho e o bico, eu não vejo a Annie e os meus filhos há dois dias. Eu tenho outro bico pra fazer hoje. Então ninguém topa. Atenção. É hora de lavar a roupa suja. Qualquer problema que tenham tido um com o outro e que queiram assumir, vamos resolver aqui e agora e seguir em frente. E aí, alguém? Quer começar, Chris? O espelho. Eu sei, Chase. Ele quase viu a gente. Devia ter percebido o espelho ao entrar e ajustado seus movimentos. O cara já tinha matado os pais da ex-esposa. É sorte a gente não ter outra vítima. Desculpa, eu devia ter visto antes. O importante sempre são os detalhes pra ser perfeito. Eu espero mais. De todos. Não tá sendo o suficiente. Aí, Chris, olha só. Vou colocar alguns exercícios no programa de treinamento. Pode ser? Pra todo mundo. Precisamos de treino, tá? Por quê? Quem é você? Me solta! Me solta! Socorro! Socorro! Segurança! Ai, tudo! Ei! Solta ela! Fora! Disparos na Keldon. Interceptamos o suspeito. Chame a emergência. Temos um atirador entrando o tanque e o prédio. Pro chão! Pro chão! Anda! Águia! Pro chão! Todo mundo pro chão! Anda! Pro chão! Todo mundo pro chão! Pro chão! Ainda estamos esperando confirmação, mas relatos indicam tiroteio em local de trabalho. A segurança selou a entrada e evacuou a maioria dos empregados, mas o suspeito fechou a recepção com mais reféns. Acabei de receber um relatório do policial. Não foi um tiroteio no local de trabalho, foi um sequestro. Dois mascarados e um escapou com uma mulher. Um sequestro? É, e temos pelo menos outros três na última meia hora com suspeitos mascarados. North Hollywood, Pico Robertson e Inglewood. Quatro sequestros simultâneos em partes diferentes da cidade? Não pode ser coincidência. Sai da frente. Sai da frente. Alô? Aqui é o Sargento Harrison, da flat de Los Angeles. Eu quero conversar com você, pode ser? Pode ser. Vamos começar com o seu nome. É Bale. Tudo bem, Bale. Tenho total controle sobre como isso vai acabar. Se liberar essas pessoas e se entender, ninguém se machuca, incluindo você. Não posso. Eu não posso fazer isso. Não posso decepcionar ele. Decepcionar quem? Bale, eu posso ligar pra alguém e deixa eu te ajudar. Ele não ia querer isso. Quem não ia querer isso, Bale? Bale! Bale, você ainda tá me ouvindo? Bale, você ainda tá me ouvindo? Bale, você ainda tá me ouvindo? Disparo, entrada de emergência. Cris, cobertura. Luca, vem comigo. Vinte David pra comando. Suspeito caído. Sequestro com máscara de ski. Te lembra alguma coisa? Aquele grupo que fugiu da gente três meses atrás. Rondô, vem aqui ver uma coisa. Recebi da capitã. Acabou de sair na internet. Eu avisei para serem bons ou a gente ia voltar. Bom, hoje de manhã, nós pegamos cinco funcionários das cinco maiores corporações de Los Angeles. Investimentos Dewey, Construtora Macary, Kineo Imports, Farmacêutica Keldow, Wayland Foundation. Vejam, por tempo demais, essas companhias evitaram pagar o que é justo, levando bilhões para outros países em evasões fiscais enquanto cidadãos comuns lutam para fechar as contas e nossas comunidades passam fome. Bom, agora chega. Para essas cinco companhias, nós calculamos um valor justo de impostos de 523 milhões de dólares. Cada um receberá uma conta individual. Suas opções são as seguintes. Nos mandem o dinheiro. Seus empregados serão libertados e os fundos distribuídos para caridades pelo país. Se não, seus empregados vão pagar pelos seus pecados com as próprias vidas. Vocês terão que pagar os impostos hoje. Cortesia dos emancipadores, todos vocês têm 12 horas para mostrar ao mundo que se preocupam com seus trabalhadores. Começando agora. Alguma novidade? Foi confirmado que os empregados foram levados como reféns. Todos contratados por horas. Zelador, TI, vendas. Então eles sequestram a tiazinha da cantina e forçam as companhias a escolher entre o lucro e os empregados? É, parece que sim. É o melhor jeito de ressaltar a desigualdade de classes. Nas instruções escritas, os emancipadores querem 540 milhões em conta anônima de Bitcoin para ser distribuída entre várias caridades. Eles vão ficar com 17 milhões como taxa de serviço. Ah, quanta caridade. Há três meses estavam seguindo os passos do ESL. Mas é diferente agora. Então as informações que meu avô juntou lutando contra o ESL há 45 anos... Acho que não vão nos ajudar muito dessa vez. A Roubos e Furtos está com pouca gente. Outros departamentos vão ajudar. Estão juntando as famílias dos reféns. Alguns vêm para a SWAT por proteção. Perguntem se viram alguma coisa ou alguém suspeito nas últimas semanas. Enquanto isso, a perícia está estudando vídeo atrás de pistas sobre o esconderijo deles. E da última vez não deu certo. E as companhias? Soube de alguma coisa? A prefeita Beret vai se encontrar com os cinco CEOs no escritório da farmacêutica Keldon. Eu vou lá para ajudar. Cortes está no comando. A Roubos e Furtos achou uma coisa desse cara, o Bale. O nome de verdade dele é Ronald Campbell. Doutor Ronald Campbell. 29 anos, doutorado na Universidade de Santa Cruz. Escreveu uma tese chamada Eficácia de Grupos de Protestos Radicais. E largou o trabalho de professor há um ano. A Roubos e Furtos está procurando pelo último endereço. Se preparem para sair assim que encontrarmos. Eles escaparam da gente da última vez. Mas não dessa vez.